Olá amigos, esta semana decidi dar uma voltinha pela 2ª Circular. E que melhor sítio para falar do que a 2ª Circular, porque aqui situa-se, a poucos metros um do outro, o Estádio de Alvalade e o Estádio da Luz. Porque eu hoje quero falar-vos de futebol. Quero-vos falar de futebol, propriamente dos jogadores de futebol e do seu discurso. Portanto, cada jogador de futebol, ou todos os jogadores de futebol, parece que frequentam a mesma escola no que toca a falar para os jornalistas. Porque, se a gente for a analisar, todos dizem exatamente a mesma coisa. Portanto, vai ser um jogo difícil. Penso que a equipa adversária tem bons elementos. É um conjunto que vale pelo seu todo. Penso que temos de fazer valer pelas nossas armas, para sermos melhores do que eles e tentar alcançar os 3 pontos. Isto é o primeiro exemplo. Basicamente, é o que todos os jogadores ditos dos grandes falam. Quando é um jogador de uma equipa dita pequena, que vai jogar, por exemplo, ao Alvalade ou ao Estádio da Luz, o palavreado acaba por ser diferente. Portanto, penso que temos hipóteses. Vamos tentar jogar contra uma equipa bastante forte. Portanto, toda a gente sabe os aspectos positivos da equipa, não é? Mas vamos tentar pontuar. Eu penso que um ponto era um excelente resultado. Mas vamos sempre tentar os 3 pontos. Isto quer dizer o quê? Que, basicamente, eles vão jogar para o empate. A não ser que, pronto, olhe, lá surgiu um golo ou a equipa adorçada estava a jogar mal e tal. Então, basicamente, é isto. Um jogador de futebol é isto. Parece que andam todos na mesma escola e parece que todos aprendem exatamente a mesma coisa. E depois andam sempre. Sabe o quê? Eu trabalho. Andamos a trabalhar a semana toda para atingir os objetivos. E depois falham golos de baliza aberta, que é. Coisas que eu não percebo. E para ti, até o próximo ano, amigos.